De olho nos Jogos Olímpicos de 2016, uma parceria busca trazer melhorias para os cavaleiros brasileiros. O repórter Felipe Diniz traz os detalhes. Amigos do Tanare, aqui no Jockey Club de São Paulo foi firmada uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Pismo, que visa melhorar a condição dos cavaleiros brasileiros visando os Jogos Olímpicos de 2016. Aqui ao lado do Doda Miranda, medalhista olímpico, duas medalhas de bronze, sem ter nada desse apoio, com essa parceria. São mais de 6 milhões de reais que vão ser investidos no hipismo. O que pode melhorar para o hipismo brasileiro já pensando em 2016? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que vai melhorar tudo. Acho que a gente vai poder ter muito mais tranquilidade durante esse processo de preparação. A gente já pode, desde agora, estar mirando em uma medalha na Olimpíada. A gente tem que estar pensando em uma medalha de ouro, porque agora a gente realmente vai ter um apoio que nunca existiu na história do nosso esporte. Fede de São Paulo, Felipe Diniz para o Tanare.